Olá, YouTubetes! No vídeo de hoje iremos falar sobre astronomia e a história da Terra. Vamos começar falando sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, que possui um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz e um formato espiral. Há quase 5 bilhões de anos, uma estrela explodiu no canto da Via Láctea, espalhando poeira pelo espaço e acabando com tudo o que tinha. Essa explosão foi denominada Big Bang. E graças à gravidade que começou a juntar os grãos da poeira em pedaços cada vez maiores, foram surgindo planetas, satélites, asteroides, meteoros, planetóides, cometas. E aproximadamente aí, gente, há 3,5 bilhões de anos, da combinação de diversas moléculas e formação de compostos de carbono, surgiu a vida, as células procarióticas. Parece milagre, né? Mas é pura química. O planeta, então, era frequentemente bombardeado por meteoros e restos da explosão inicial. E acreditam que até hoje ainda existe vestígios dessa explosão lá no universo? E eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho de uma nebulosa. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma densa nuvem de gás e poeira se contraiu e constituiu o Sol. Outras partes dessa nuvem formaram partículas sólidas de gelo e rocha que se uniram e deram origem aos planetas. Sim, gente, as nebulosas são grandes nuvens interestelares, formadas por gases, principalmente hidrogênio e hélio, e poeira, partículas de rochas e metais. E é dentro dela que nascem as estrelas, planetas, cometas e todos os astros que nós temos no nosso universo. E agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso planeta Terra. Não, não dá pra acreditar. Esse é o planeta Terra? Sim, é ele mesmo. A radioatividade das rochas fez com que a Terra, recém consolidada, derretesse. O ferro e o níquel se fundiram, formando o núcleo da Terra, enquanto na superfície flutuavam oceanos de rocha incandescente. Mas o nosso planeta foi mudando com o tempo. E olha só o nosso planeta, gente, como que era. Aproximadamente 4 bilhões de anos, a crosta terrestre começou a adquirir forma. No princípio, havia um grande número de pequenas plaquetas sólidas que flutuavam na rocha fundida. Agora, ele já começou a ficar mais parecido com o que nós conhecemos, né? Já tá com uma cara aí, mais de Terra. Com o passar de milhões de anos, a crosta terrestre se tornou mais espissa. E os vulcões entraram em erupção e começaram a emitir gases que formaram a atmosfera. O vapor de água se condensou, constituindo assim os oceanos. E olha esse planeta. Agora, agora sim. Agora você olha e fala, não, esse eu conheço, né? Aproximadamente há 3,5 bilhões de anos que isso aconteceu. A maior parte da crosta terrestre já estava formada, mas a configuração dos continentes era muito diferente da atual. As rochas mais antigas da Terra datam do período imediatamente anterior a esse, né? E foi se transformando até se tornar o nosso planeta atual. A Terra continua em transformação. A crosta está dividida em enormes placas cujas bordas estão em constante modificação. Os continentes estão sempre em movimento, como resultado das forças do interior da Terra. Como nós já comentamos, o planeta está em constante transformação, tanto em seu interior quanto na superfície. Durante a sua formação, a configuração da crosta terrestre era completamente diferente, vocês viram, né? Daquela que nós observamos hoje. E essas transformações continuam acontecendo, porque o planeta possui muita energia em seu interior. E porque a superfície da crosta terrestre sofre a ação permanente de forças de forças externas, como a chuva, o vento e também do próprio homem, que constrói cidades, desmata, refloresta, extrai minérios. Gente, é complicado. Se nós não soubermos cuidar do nosso planeta, se a gente não aprender isso o mais rápido possível para o futuro, essa não vai ser a visão que nós teremos. Nós temos que pensar muito nas nossas ações, porque daqui para frente, gente, vai ter consequência. Então, por isso que nós devemos, né? Preservar, cuidar, reciclar, reciclar, para que o nosso planeta continue assim, lindo, cheio de água, de verde, né? Isso faz bem para o planeta e faz bem para todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. No próximo vídeo, vou falar um pouquinho sobre cada planeta que tem no nosso universo, tá? Então, conto com vocês no próximo vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no nosso canal, deixem aí os seus comentários. Um grande beijo e até a próxima!